Eu queria começar, gente, apresentando para vocês a nova cocher, que é a Juliana, que está aqui com a gente. Juliana, como é que eu falo o seu nome? É Buxaim ou Bucain? A gente fala Buxain, mas não é trivial. É uma ótima pergunta, porque os libaneses falariam Bucain. Mas aqui está brasileirado, então a gente chama de Buxain. E está tudo ótimo. Tá bom. Então, a Juliana... Eu já estava inventando um nome novo, porque eu já estava falando Bucain. Mas, Cristo, eu já escutei umas quinta versões. Então, essa está dentro da curva normal. Fica tranquilo. Então, a Juliana está chegando, gente, para nós aqui. Ju, eu queria te dar para você falar alguma coisa sobre você e falar da sua expectativa de trabalho conosco como cocher do WCD. Obrigada, Cris. Bom, a minha história é do mercado financeiro e governança, antes mesmo de estar em conselho, porque eu estava nos fundos muito grandes. A gente era chamado para participar, para votar, para esse conselho, para, enfim, votações de remuneração. A gente era relativamente ativo. Não era subjetivo, mas era relativamente ativo. Depois, eu construí uma história em governança. Hoje, estou em três conselhos. Participei com a Mônica e com a Carlinha, que eu vi aqui, com a Kátia, da Comissão de Inovação do IBGC. Enfim, uma história já de governança que tem alguns anos já. E a minha história... No WCD eu já estou há algum tempo, também fui PDEC, e tenho um carinho pelo WCD enorme, por tudo que foi construído, pela estrutura, pela lisura, pela ética que as coisas são trabalhadas, a maneira, as formas que as coisas são trabalhadas dentro do WCD. Recebi o convite e aceitei na hora. Foi um prazer, uma alegria e uma honra poder atribuir o que esse grupo de mulheres juntas traz para a causa, traz para a diversidade e traz para a governança. Isso, para mim, é super importante. Então, estou super contente aqui, podendo contribuir. Conto com vocês, conto... Quero escutar histórias, feedbacks, sugestões. Estamos todas juntas aqui. Você é parente da Buxain, que está na B3? Ela é minha irmã. Ah, legal. Somos três Buxains. Muito obrigada. A Ana, o André. A Ana é muito querida, eu gosto muito dela, viu? Ah, que legal mesmo. Muito bom saber. Ela, eu tenho bons feedbacks, e é engraçado, porque ela também, de alguma maneira, é mercado financeiro, eu mercado financeiro, então a gente circula nos mesmos meios. Então, vira e mexe, ou as pessoas nos confundem, que é bem normal, as pessoas acham que estão falando com ela, estão falando comigo, no contrário, todo mundo sempre tem alguma referência. Eu já estou vendo que a família teve bons frutos. Obrigada. Você é generosa. Muito generosa. Muito bem. Obrigada, Ju. Bem, pessoal, outra coisa que eu também queria chamar a atenção é que algumas de vocês já até colocaram aqui no chat é que nós atingimos essa maravilhosa marca de 400 associadas. Então, isso é muito poderoso, é muito legal. Significa que as pessoas, as mulheres conselheiras estão percebendo o valor de estar no WCD, mas isso não quer dizer que nós estejamos paradas, muito pelo contrário. Nós estamos trabalhando forte no planejamento estratégico que a gente apresentou para vocês esse ano. Então, os grupos de trabalho estão avançando, alguns nem tanto, mas a gente está de olho nisso. Vamos fazer uma reunião em breve para a gente acelerar esse trabalho. O Conselho Construtivo tem sido muito, muito, muito parceiro nosso. Fizemos agora uma avaliação do Conselho. Ontem fizemos uma reunião do Conselho, então a gente viu o que a gente pode melhorar da relação do Conselho com as co-chair, onde que a gente pode ser mais proativo, onde que o Conselho pode nos ajudar mais. Enfim, fortalecendo a nossa presença no país, como o WCD, como uma instituição de primeira linha. É uma instituição onde a gente pode realmente trabalhar fortemente para que a gente possa colocar mais mulheres nos Conselhos, assim como também fazer com que as nossas associadas percebam o valor de estar conosco. Então, isso é uma coisa que a gente está avançando, progredimos bastante esse ano, mas a gente quer avançar muito mais, tá? A gente sabe disso. E hoje nós temos aqui esse tema, né, que é superimportante, um tema que para mim é supervaloroso também como conselheira, que é o futuro climático na pauta dos conselhos. Então, nós recebemos aqui a Andréia Menezes e a Denise Pavarina, que vão nos dar aqui a sua visão, a necessidade de a gente estar discutindo e como discutir isso dentro dos conselhos. Então, eu passo aqui a palavra para a Andréia, que eu quero que ela mesma se apresente, e para a Denise também. E sejam superbem-vindas, gente. Obrigada por vocês terem se disponibilizado para falar de um assunto superimportante para nós e que tem que estar presente na pauta dos conselhos, que muitas vezes os conselhos ficam tentando sair dela, mas não pode sair, não. A gente tem que estar ali cuidando desses riscos e também das oportunidades para o nosso negócio. Obrigada. Obrigada, Cris. Vou começar... Primeiro, eu estou no celular, porque eu não estou em um lugar que a internet está ruim, então a Monique vai passar a minha apresentação e eu vou ficar aqui do celular falando com vocês, mas eu acho que não está quebrada a minha voz, né? Não, está bom. Bom, primeiro eu quero, com essa marca dos 400, das 400 associadas, eu quero aproveitar que a Ana Paula Chagas está aqui e começar dando meus parabéns para a Ana, que foi a precursora de tudo isso. Quem começou essa história toda foi a Ana, que carregou aí um pianão para chegarmos onde a gente chegou. A Ana passou o bastão para mim, que eu era coche com a Mariene, e ela foi muito... Ela confiou muito em mim. A gente tinha, quando eu saí, a Ana acho que passou... Acho que a gente tinha umas... A Ana passou para a gente umas 150 membros, quando eu saí, acho que a gente tinha 200 e pouco, não tinha muitas a mais. Eu tive a honra de passar meu bastão para a Leila Lória, e aí tem toda essa organização que foi feita depois. Então, Juliana e Cris, para te falar a verdade, se a gente pudesse fazer um chá das co-chairs todas, eu acho que todas nós temos... André, não está legal. Não? Está cortando. Para mim está normal. Para mim está normal, Cris. Está funcionando. Ah, é? Então, desculpe. É aqui, desculpe. Está normal. Então, é, porque aqui está um problema. Então, assim, eu queria aproveitar, eu fiquei muito feliz da Ana estar aqui para eu poder dar esses parabéns ao vivo quando eu vi a marca das 400 e estou muito feliz de ver como a organização está se... se gerenciando. Então, parabéns aí à Cris, é uma pessoa que eu conheci no meu PDEC. Na verdade, o PDEC é engraçado. Eu fui... Eu estava no WCD quando a gente estava terminando a turma 1 e fui coordenadora da turma 2. Fiz o PDEC 4 e fui agora a mentora do PDEC 7. Então, também é incrível ver a evolução e isso é muito legal. Isso mostra que até para os conselhos e para o tema que a gente tem que fazer, por mais que saibamos que temos mil degraus para subir, a gente tem que começar pelos cinco primeiros. Às vezes, a gente cai alguns para continuar. Então, vamos em frente, que é isso que importa. Eu sou 27 anos de mercado financeiro como executiva, quatro como conselheira de instituição financeira. Minha carreira de conselho formal começa com o Banco Fibra. Hoje eu estou na Marisa, no COD, no Comitê de Gestão da... Aliás, é novo. Daqui a pouco vai ser anunciado que eu vou ser a rede do Comitê de Pessoas e ESG da Marisa e a gente vai fechar o Comitê da Financeira porque a gente vai mudar a entidade. E tenho o prazer de estar na DIP. Entrei como Conselho Consultivo em dezembro. Hoje sou investidora. É uma plataforma que faz mensuração em gestão de atributos ESG. E, principalmente, eu vou mencionar um pedaço que ela ajuda aqui nas instituições financeiras que é importante, tirando o peso que a gente tem. A gente tem várias plataformas que adicionam valor nesse sentido. O que eu gosto da nossa é que a gente tem toda a metodologia para ler os dados a partir dos dados financeiros e a gente hoje faz o seu FRSS2 automaticamente. A gente tem o DRE verde porque foi assim que a gente começou. Então, eu fico muito grata de estar numa plataforma inovadora. Eu só vou fazer um parágrafo para passar para a Denise para ela se apresentar antes de começar a minha apresentação porque esse painel foi motivado por um evento em agosto da Comissão de Instituições Financeiras do IBGC, da qual eu faço parte. E esse evento, ele focava nos desafios da implementação das políticas socioambientais e climáticas para as instituições financeiras. Nesse painel, nós convidamos a Denise para fechar esse painel. Quando ela fecha o painel, ela apresenta um documento, um material onde ela foca nos conselhos e o papel dos conselheiros para o futuro climático. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, a gente tem que mostrar isso para as minhas colegas do WCD, que isso aqui é muito bom. Então, eu quero começar agradecendo a Denise por aceitar o nosso convite para dividir essa reflexão. Passo a palavra para ela, para ela se apresentar e depois a Monique passa para mim. Mas, antes disso, eu só quero agradecer a todas as associadas que estão aqui, em especial minha amiga do coração, Maria Cláudia Pace, que é uma nova membro do WCD e a gente é quase irmã. E, finalmente, eu quero agradecer o papel muito importante da Monique e da Mafia na coordenação disso. Vocês foram incríveis. Denise, bola contigo. Bom dia a todas. Obrigada por vocês estarem aqui ouvindo a mim, Andréa. A Andréa, obviamente, vai falar com vocês e ela conhece muito. Ela está me elogiando, mas ela conhece muito. Eu sou executiva também do mercado financeiro. Fiquei por muitos anos, 34 anos, numa instituição financeira só, acho que todo mundo sabe, no Bradesco. E conselheira, eu já fui conselheira enquanto eu estava lá. Então, já nem sei, eu não consigo falar com a Andréa quantos anos eu sou conselheira. Então, eu não vou ficar tentando nominar, mas eu estou conselheira nesse momento, do próprio Bradesco. Depois de sair, me convidaram para voltar como conselheira, da Solvi, mas já fui conselheira da B3, daí que eu conheço a Ana Buxaim, foi minha colega lá. fui da Vale, fui da Cielo, da Lartasa, enfim, de um número bastante grande de empresas. E, para mim, estar no WCD é um grande prazer também. Eu vejo o valor que o WCD agrega para a gente. Então, quanto eu puder contribuir, sem dúvida, eu vou contribuir e também percebo a contribuição que eu recebo enquanto membro. Então, eu não vou me estender muito. Eu fiz já papel institucional também por um tempo, fui presidente da Ambima e faço parte de alguns comitês, conselhos, na verdade, institucionais, como o de ética da Ambima, de supervisão de analistas de mercado, porque eu, no fundo, sou uma analista, nunca vou deixar de ser uma analista de investimento do mercado, porque eu comecei assim e vou, acho que morrer assim. Então, também faço esse trabalho institucional, que eu acho que é fundamental e, enfim, sou uma militante do mercado financeiro e, depois, com a entrada na TCFD lá em 2015, passei também a ser uma militante aí do, da alerta dos riscos financeiros associado aos riscos climáticos, então, é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Sou vice-chair da TCFD. Vai, Andréia, contigo. Obrigada, Denise. Monique, você pode passar? Eu vou fazer uma breve introdução dos temas regulatórios, só para a gente equalizar um pouco as informações que a gente traz aqui, depois a Denise vai dar continuidade. Vocês podem fazer perguntas específicas ao longo dessa apresentação e algumas perguntas que vão gerar debate, eu sugiro que a gente faça mais no final. eu vou focar muito no papel do TCFD pela contribuição que a Denise tem nesse fórum e o TCFD, eu sou apaixonada por ele, que trouxe recomendações super valiosas sobre as divulgações das informações financeiras relacionadas ao clima. Pode passar. Nesse primeiro slide, eu começo com esse título que é Construindo o Mundo Justo em um Planeta Sustentável, porque a gente é o tema anunciado pelo Brasil essa semana ao assumir a presidência do G20 a partir de 1º de dezembro e ele trouxe três prioridades, inclusão social e combate à fome, transição energética e desenvolvimento sustentável e reforma das instituições de governança global. Isso mostra o tamanho do foco que a gente vai colocar agora dentro das instituições públicas, dos gestores e dos reguladores sobre o tema de sustentabilidade devido à nossa presidência, esse fato específico, mais a COP30 que está chegando aqui em 2025. O próximo slide, eu faço um resumo de um monte de sopa de letrinhas que a gente tem ouvido em todos os lugares, eu achei, esse é um slide do WRI, peço perdão que eu tirei ali a fonte, que eu gostei muito. no fundo, tudo começa pelos objetivos globais, então, o protocolo de mensuração de gás de efeito estufa começou em 1998, a gente teve depois o PRI em 2005, que ele é um princípio de responsabilidade, a gente tem muitos fundos nossos aqui no Brasil que adotaram o PRI, e você tem o evento mais importante que é o Acordo de Paris em 2015 com o lançamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que geraram a partir disso uma série de entidades definindo frameworks de reporte das suas ações climáticas, bem como alguns deles e se estendendo para ações sociais e ambientais. GRI, sabe, são mais conhecidos como standards e não frameworks, e o TCFD que faz esse papel super relevante dessa força-tarefa, recomendando como dar disclosure nas suas informações financeiras relacionadas à sustentabilidade. Lá em cima, esse quadro foca muito nos reguladores europeus, a gente bem sabe que 50% das emoções mundiais, elas vêm de Estados Unidos, China e União Europeia e dos três União Europeia tem focado e tem dado um diver do ponto de vista de governança e regulação. Eu queria focar, eu enfiei ali depois SUSEP, Banco Central e CVM que são os nossos reguladores e eu vou dar um highlight sobre eles nesse sentido, mas tem dois quadrinhos em vermelho que eu coloquei que são muito importantes que é o ISSB que foi criado a partir da COP em 2026 se associou ao FRS para trazer em paralelo a divulgação das informações do padrão de divulgação das informações financeiras, um padrão para fazer a divulgação das informações climáticas e disso surge o FRS S1 e S2 que a TVM acaba de adotar para o Brasil. Então, a gente vai dar um highlight de todas essas coisas. Pode ir para o próximo. Aqui é só para falar um pouquinho de TCFD, esse quadro da esquerda que é o que me interessa. Então, o Financial Stability Board forma em 2015 o TCFD que faz esse documento em 2017. Quem não leu e quem quer entender como começa algum driver de governança SG, eu sugiro esse documento do TCFD em 2017 ter uma versão, um anexo, uma revisão em 2021, mas o que eu gosto dele é que ele pega para as quatro indústrias financeiras, bancos, seguradoras, gestores de ativos, gestores de patrimônio, define quatro pilares onde ele recomenda como você faz o disclosure das suas ações. Então, tem um pilar de governança que ele precisa existir, um pilar de estratégia, gestão de risco, de gestão de riscos e um pilar de métricas e metas que é onde você mensura para você conseguir depois adotar, implantar as suas estratégias e monitorar seus riscos. O A, B e C que você está vendo aí são ações distintas e esse documento dá para cada uma das indústrias. O TCFD em 2022 já tinham quatro mil entidades aderentes e está presente em 101 jurisdições e vou deixar o comercial para Denise especificamente. No próximo slide quero dar um highlight dos reguladores de instituição financeira, os reguladores de mercado voltando obrigações para as entidades financeiras, as entidades de capital aberto, as seguradoras com relação às políticas socioambientais e climáticas. Aqui no Banco Central em 2014 ele começa com uma política de responsabilidade social ambiental, não se falava em clima, mas em 2021 ele faz uma mudança muito significativa. A gente parte, sai de uma política de responsabilidade e vai para uma política de risco e a hora que você vai para uma política de risco a gente coloca o risco social, ambiental e climático dentro da resolução 4557 e coloca esse risco no mesmo nível de gestão de capital, de basileia, de liquidez, de crédito e de risco operacional. Ele faz parte da raça para quem é do mundo bancário. Então, ele foi elevado para um risco monitorado mensalmente pelo Banco Central. E aí, a gente vem, a partir dessas políticas de risco socioambiental e climático, vem o relatório de gestão dos seus riscos conforme você colocou na sua política e eu quero colocar um foco aqui no DRSAC que é o disclosure numérico desses riscos, ou em número ou em taxonomia alto, médio e baixo. Isso, o DRSAC tem uns 18 anexos, mas, em termos de informação, 13 anexos, um anexo voltado para o seu por CNPJ, contraparte da instituição financeira, a gente coloca, repontua o risco social voltado para a violação de direitos humanos e desigualdades, a gente tem os riscos ambientais, todos reportados em alto, médio, baixo, energia, água, resíduos e alguns outros, e na parte de risco climático, a mensuração, cada entidade financeira tem que dar por CNPJ a quantidade de emissão estimada, prevista ou disclosed por esse CNPJ com depois mais uma informação de como tem a evolução disso para frente. Aliás, nesse item aqui, é um item onde a própria DIP pode ajudar bastante, aliás, para o Bradesco a gente fez um trabalho enorme, foi o nosso primeiro cliente de instituição financeira, quem for de instituição financeira e quiser uma ajuda, pode falar comigo depois, vou fechar o jabá que esse não era o objetivo. No caso da CVM, a gente já está acostumado com o Prática Explique de 2020, com o item 1.9, super importante, fazendo disclosures das informações sociais, ambientais e climáticas, no entanto, a gente vai focar um pouquinho aqui mais para frente da adoção da CVM, das regras do IFRS, S1 e S2 nas divulgações financeiras e climáticas. A SUSEP acompanha o Banco Central e 22, usa todo o arcabouço TCFD e pede aí uma série de detalhes a respeito da governança da sustentabilidade, da sua estratégia de gestão dos riscos. A taxonomia brasileira, a gente acabou de ter audiência pública, esse documento da taxonomia brasileira é muito interessante, quem ainda não viu o Sugiro também e quem gosta do tema, ele vai apresentar o plano de ação agora na COP28 que começa amanhã, vai ter o nosso, o nosso plano de ação vai terminar em novembro de 2024 e depois vai ser implementado. O próximo slide mostra um pouquinho como os autorreguladores estão ajudando aí nessa atuada, a Febraban fez um papel extremamente importante quando ela definiu, ajudou os bancos a mostrar a importância da mensuração do gás desfeitos das suas emissões, não só das atividades próprias, mas principalmente numa coisa que chama-se emissões financiadas, na verdade, é escopo 3 downstream investimentos, dos 15 itens do escopo 3, esse documento eu adoro, tem o documento da taxonomia verde que ajuda muito as entidades financeiras a responderem a DRSAC e a Anbima vem na cola do SFDR que é o Sustainable Finance Disclosure Regulation que faz uma gestão, define políticas para que um gestor de ativos se intitule um fundo verde ou um fundo ESG. a Anbima faz esse arcabouço agora em 2022 e define o que precisa estar dentro do regulamento do fundo para você se definir um fundo ESG ou de investimento sustentável. a CNSEG acompanha o Banco Central em 2015 com as diretrizes para as questões do tratamento das questões ESG mas principalmente esse ano ele faz um negócio importante que não é uma taxonomia mas é relevante para fazer uma taxonomia voltada para um dos itens que é de transição climática para ajudar a indústria a aderir às regras da SUSEP. Por último eu quero só salientar um pouquinho para dar para o próximo slide uma abertura se a Denise for falar sobre o tema em algum momento que eu gostaria de entender a visão dela pode mudar de slide Monique? A adoção do FRSS1 e S2 o FRSS1 na verdade é o disclosure de riscos e oportunidades voltados basicamente para o seu social e ambiental eu vou mostrar na próxima página e o S2 é tudo que se trata com relação a disclosure climático isso sendo obrigatório a partir de 26 para as companhias abertas securitizadoras e gestores ativos e o último slide eu detalho um pouquinho foi o melhor resuminho que eu encontrei mas sobre no FRSS1 os riscos e oportunidades que deverão ser incluídos nos relatórios eles vão tratar do ponto de vista social práticas de emprego e não só as práticas da empresa com relação a sua política de colaboradores mais dos seus fornecedores e parceiros de novo voltados para o violação de direitos humanos e garantias fundamentais tem a parte de resíduos vai ter um disclosure aqui sobre tudo voltado resíduos e desperdícios aqui tem um enfoque em economia circular que é super importante o impacto de degradação do meio ambiente eventos que podem interromper a cadeia de suprimento e aí você está tendo um peso bastante grande na cadeia de suprimento que a gente vê o impacto no IFRS S2 onde escopo 3 bens e serviços comprados que muitas vezes não é calculado pelas instituições principalmente as instituições financeiras você olha o escopo 3 ninguém faz bens e serviços comprados eu não sei porquê mas é é difícil aliás a nossa ferramenta faz isso extremamente bem mas ele é difícil ele é complicado e talvez por isso que muitas empresas ainda não calculam e o impacto da cadeia de suprimento é bastante forte e agora a partir de 2026 em paralelo ao CSDR na Europa nós vamos ser obrigados a calcular ativos sob gestão e investimentos aqui a gente está falando de novo no impacto que a empresa com seus ativos e aí a gente está falando ativos físicos ou JVs etc tem indiretamente na sua responsabilidade sustentável ou seja de novo a gente está falando de escopo 3 o investimento continua sendo as emissões financiadas e em fonte de financiamento se você é uma empresa o que você vê como oportunidade do ponto de vista de fonte de financiamento ESG verde e se você é um banco quais são os seus riscos voltados a financiamento e a gente está falando de emissões financiadas novamente para o IFRS F2 vem a recomendação é adotar as práticas do TCFD com todo o cálculo das suas emissões de gás de efeito estufa e nos três escopos o detalhamento entre risco climático de transição e físico e aí o risco climático de transição para quem não conhece a definição é todos os eventos associados para a empresa entrar numa economia de baixo carbono em que ou seja como essa empresa vai fazer a redução ou a compensação e os mecanismos de captura desse desculpa e os riscos físicos basicamente são aqueles voltados para os riscos da natureza o impacto financeiro deixar isso claro tudo isso em números o impacto financeiro de riscos físicos como enchentes e barragens etc e aí tem oportunidades climáticas por quantidade ou porcentagem dos ativos alinhados a quantidade de capital disponível que deverá ser mobilizado para a gestão desses riscos preço interno de carbono isso é uma coisa que a gente um tema muito interessante que está vindo com a PL do carbono agora que a gente ainda não tem uma metodologia específica mas até 2026 acredito que a gente já tenha isso implantado e a porcentagem de remuneração dos executivos atrelados ao clima essas são as recomendações e a gente vai ter depois um normativo mais detalhado específico então eu paro aqui e deixo para Denise continuar nos ensinando como a gente no conselho faz com que FRSS e S2 hesitam vamos lá eu compartilho aqui você já colocou para mim obrigado pode ir para segunda página por favor Monique bom eu acho assim muita acho que tem que diminuir um pouquinho para caber tem que diminuir um pouquinho não acho que é acho que 100% dá né é 100 né nós meninas não vamos ver tudo estão conseguindo ver gente tá dando para enxergar acho que se você for no número digitar sei lá 85 talvez fique melhor deu deu agora põe tela cheia acho que 80 vai eu vou falando enquanto ela coloca tá gente ele volta para o 115 que engraçado é bom eu vou falando aqui gente é um quadro que primeiro assim a Andrea falou aquele último quadro que ela mostrou várias coisas que ela quebrou em duas colunas estavam dentro das recomendações do TCFD só para para falar para vocês praticamente tudo que que ela colocou aberto e que foi quebrado em dois estava dentro das recomendações do TCFD então acho que a gente a evolução aí que a gente tem agora com essa com essa criação de padrões é que agora a gente vai ter eu vou falar no final mas a gente vai ter medidas assim mais comparáveis verificáveis mas as recomendações elas estão lá desde 2017 quando a gente publicou o primeiro primeiro set de recomendações mas vamos lá eu começo aqui mostrando para vocês desde 2015 esse quadro é um quadro que mostra a pesquisa que é feita no World Economic Forum todo ano dos maiores riscos que os executivos que vocês sabem todo CEO level que está lá e aí são levantados aqui está um resumo é verdade que tem uma quebra um pouco mais importante do que eu coloquei aqui mas os principais riscos globais que se vê para dois para dez anos e sempre foi mudando um pouco se a gente olhar vamos olhar 2015 risco de água já aparecia mas tinha risco de destruição de armas de destruição em massa conflitos que agora a gente tem vai voltar agora mas quando a gente olha 2023 2022 todos os riscos que apareciam eram voltados para riscos climáticos infelizmente a gente está voltando até de guerra terrível mas nenhum deles a gente pode desconsiderar porque todos todos que estão aqui são riscos reais eles não são riscos possíveis eles são riscos prováveis quando a gente fala de contabilidade são riscos prováveis então acho que a gente como conselheiro não pode desconsiderar nenhum deles inclusive migração involuntária que eu agora vou falar pessoalmente achava que era uma coisa que a gente ia ver na África que a gente ia ver na Ásia estava quase acontecendo aqui em Manaus na Amazonas porque os rios secaram lá então a gente vê que o problema está aqui nós estamos com risco agora na verdade crítico que pode se tornar crônico no Amazonas a gente não sabe nós estamos naquele ponto de não retorno quase e se a gente não mudar isso a gente pode mudar a história do Brasil de uma vez por todas para pior então assim são coisas que a gente precisa prestar atenção mas eu não estou aqui para falar de clima estou aqui para falar de negócio então vamos seguir em frente só queria fazer esse alerta de que de fato os riscos estão aí postos então as mudanças climáticas elas têm assim uma característica muito complexa porque elas são sistêmicas elas fetam sistemicamente ativos e de maneira e intensidade muito distintas então as variáveis elas não são aquelas que a gente está acostumado a ver ah se eu se eu sete eles paribus se a inflação subir o que acontece com os outros os outros ativos com os outros números não eu tenho que considerar sistemicamente quando eu faço uma avaliação a gente tem essa situação de que os reguladores estão avançando na linha da obrigatoriedade da divulgação das informações e de inclusão desses riscos nas matrizes de risco das instituições financeiras antes até do que das empresas porque as empresas estão lá para 26 mas das instituições financeiras já esse ano já começa para as grandes porque tem os tiers de instituição financeira começa com as grandes e depois vai indo para as de menor tamanho mas vai então elas vão ser obrigadas a demandar das empresas que companhias abertas não financeiras e outras e portanto esse processo vai ser mais rápido do que a gente gostaria a gente pode achar não mas eu não sou obrigada a publicar mas eu sou obrigada vou ser obrigada a calcular porque as instituições financeiras vão ser obrigadas a calcular e publicar então a gente tem que estar atento a isso e a gente tem uma situação que eu acho que todos vocês sabem de que ninguém está não tem uma unidade de maturidade sobre esse tema em lugar nenhum não é só no Brasil acho que a gente tem países mais avançados mas a maioria dos países eu vejo quando a gente vê o status report inclusive que não tem a mesma maturidade não tem o mesmo estágio de implementação desse novo risco nas suas matrizes o processo de oculturamento ainda está em andamento as instituições financeiras tem esse papel de disseminação mas ainda é um processo pode passar e os executivos por outro lado quando a gente qual o desafio que a gente tem como conselho eles estão focados no problema no momento obviamente um ou outro foge da curva mas eles têm um orçamento eles têm um orçamento do ano eles têm um orçamento do próximo ano agora certamente já estão fechando os orçamentos do próximo ano e estão preocupados com o bônus dele porque não falar dele da equipe é meta então a gente é que tem que colocar outras metas para eles foi isso um dos pontos que foi colocado ali até pela Andréa está na meta do executivo esses pontos todos que a gente viu que vai ser não só climático mas vai ser também ESG também vai estar lá então nós somos neste caso diferente do compliance que você tem lá operacional a primeira linha de defesa e você vai criando até chegar no conselho o conselho aqui é a primeira linha de defesa e o papel fica cada vez mais importante então nós nós temos que assegurar que esses líderes vejam esse esse tema com a importância que ele tem para garantir a resiliência da empresa e também vejam as oportunidades não é só risco como a Cristina falou no início mas são os riscos e as oportunidades que a gente vai ter ao longo do tempo a gente precisa fazer uma matriz de risco e também incluir esses temas no planejamento estratégico veja se a gente entende de que concorrência novos produtos a inteligência artificial a ruptura dos modelos são riscos que a gente tem que discutir esse é um deles também não dá para desconsiderar pode passar por favor então acho que a grande pergunta que a gente tem que fazer no board é que impacto tem a mudança climática na nossa empresa acho que essa é a pergunta que a gente tem que se fazer é muito simples parece simples mas tem que se fazer essa reflexão e aí tem setores que foi o que a TCFD escolheu que tem um impacto que sofrem um impacto maior como é energia estou falando energia no sentido lato energia materiais transporte aí quando a gente fala a gente inclui a mineração enfim a parte de siderurgia agro a gente tem setores agro também amplo florestas eles têm um impacto maior mas não quer dizer que os outros não tenham porque como também a Andrea falou naquele quadro você tem num lugar onde há uma enchente a gente está vendo o sul você tem interrupção de transporte de alimentos ou de produtos em um lugar que tem seca também pode ter interrupção de transporte que a gente viu que o rio que era o meio de transporte deixou de ser então a gente esses são os riscos talvez agudos que a gente vê mas podem se transformar em riscos crônicos por exemplo alguém que é um plantador um agricultor ele vai poder continuar usando aquela terra para plantar algumas empresas já estão fazendo estudos de que deslocamento de produção vai ter que fazer quando há um aumento da temperatura muito grande há um aumento de pragas essas pragas qual é o investimento que vai ter que fazer para conter essas pragas então são todos temas que quem leva a sério o seu negócio já está trabalhando sobre isso então é sobre isso que nós estamos falando não estamos falando desculpa eu amo abraçar a árvore mas nós não estamos falando disso nós estamos falando de risco financeiro a minha empresa vai suportar o que vem por aí e quando a gente fala em risco de transição que a Andrea muito bem falou se o país for sério a respeito dos compromissos que assumiu nós vamos começar a ter custo para quem não cumpre as metas que estabelece porque vai ter um desdobramento em cadeia das metas que o próprio país se comprometeu então como é que nós vamos se virar com isso mas eu acho que o mais iminente nós temos um estresse hídrico claro no país como que nós vamos tratar isso então e que oportunidades a gente tem a gente viu aparecer empresas novas a própria Andrea contou aí numa empresa nova que apareceu por conta desse não existia não existia necessidade de uma empresa como essa antes passa a ter necessidade então pode passar por favor então eu acho que a gente tem um novo mundo que precisa ser tratado devidamente então outro ponto que a gente precisa tratar como board é a gente precisa conhecer profundamente os temas ligados ao setor em que a gente é parte do board nós temos que ajudar cobrar que as empresas porque às vezes não será o próprio conselho mas o conselho tem que cuidar que a empresa esteja fazendo ou contratando quem faça advoca-se para o seu setor que as associações estejam fazendo advoca-se a gente tem uma ameaça estrutural hoje no Brasil sobre a precificação de carbono tem esse esse SEBAN que é o Carbon Border Adjustment Mechanism que será uma taxa escondida no preço para que a gente possa compensar a emissão de carbono no Brasil se você imaginar que a gente é um grande emissor de carbono na parte agrícola pelo desmatamento para compensar tem taxas que são cobradas serão cobradas já começa uma discussão importante por quê? porque a gente é uma competição isso é uma competição isso não é simplesmente ser bonzinho ambientalmente há um protecionismo na parte agrícola europeia e eles estão querendo cobrar indiretamente para que a gente não seja tão competitivo então a gente tem agora não só a questão ambiental e aí climática mas aí se se aproveita o momento para criar questões outras que ajudem os países que querem defender seus negócios os produtos como aço minério de ferro carne já falei papel celulose todos todos vão perder competitividade se o país não entender esses riscos e não aproveitar porque a gente tem muitas oportunidades aqui no país mas há que se fazer advocacy há que se entender e agir e quem faz isso é o governo mas tem que ser provocado e cobrado pelas associações pelas empresas e isso parte aí da provocação dos bodes eu não estou vendo eu desculpa que eu não consigo ver ao mesmo tempo as perguntas depois eu olho e a gente discute pode passar para a próxima nós já estamos chegando então acho que quase no final gente que questões que o board tem que fazer internamente para colocar talvez essa cultura em prática verificar se já existe um processo de governança estrutura dedicada que endereça esse tema de mudança climática eu vou lá para o último não pode ser uma área secundária o mundo ideal é que não tem uma área dedicada para isso mas esteja explodida em todas as áreas ou seja todo mundo tenha o seu pedacinho tratando o seu pedacinho mas no começo vai ter que estar concentrado para depois lá no futuro um dia a gente tenha isso introjetado em todas as áreas como algo muito fundamental é um tema que é considerado na discussão estratégica da empresa como eu falei realocação de planta lançamento de novos produtos ou novos serviços é debatido especialmente naqueles setores onde é muito material o tema materialidade é uma coisa personalizada não obstante existem os escopos a gente às vezes pensa que não mas eu eu sou do setor eu me lembro do Boticário discutindo Boticário não perdão da Natura discutindo que o problema dela é que ela um ela entregava o shampoo e o outro ela poluía a água com o shampoo que a gente usa então você tem você tem não só a questão de carbono mas você tem outras questões que é meta de redução de uso de recurso natural ou de emissão de carbono você tem outras questões também porque os recursos naturais são escassos os bônus os executivos já consideram essas metas como que a gente insere esse tema no conselho sem que ele seja delegado para uma área secundária é falando sobre dinheiro não adianta falar sobre bons motivos bons propósitos quando você fala num conselho com um executivo você vai fazer o que é bom mas você precisa mostrar que isso afeta financeiramente e afeta a capacidade da companhia continuar sendo rentável sendo duradoura e que obviamente ela vai ter uma imagem prejudicada uma reputação prejudicada e ainda por cima vai estar fazendo o que é errado então é um conselho pragmático eu sou muito pragmática vocês me desculpem se alguém ficou frustrada quando eu disse não adianta o propósito está colocado mas eu acho que para convencer você precisa como conselheira provocar a empresa no sentido financeiro isso é a linguagem que eles entendem que eles vão se movimentar e vão fazer o que é certo então eu acho que a gente os meios às vezes não são perfeitos mas eles vão levar você a fazer o que é certo não é meio justifica o fim não mas acho que a gente tem que tentar chamar atenção porque o risco está na porta o risco não aliás ele está dentro de casa já de muitas maneiras então a gente precisa chamar atenção e chama-se atenção demonstrando risco de perda tem empresa que vai ter que eliminar do seu portfólio determinados produtos e serviços que não vai mais poder fazer veja assim não é agora né gente essa história também de que não vamos mais usar petróleo tem que acabar com petróleo tem que acabar com carvão tudo isso tem um processo de transição não adianta imaginar que a gente consegue atender todas as necessidades de energia elétrica hoje e deixar de usar petróleo especialmente a Europa deixar de usar combustível fóssil para aquecimento mas vai ter que ter uma transição então aqui a gente tem questões menos de transição e mais de realmente reduzir desmatamento esse é o nosso grande problema lá eles têm risco maior de transição não tem desmatamento para tratar então cada lugar também por isso que eu falei que você tem que tratar sistemicamente mas considerando o lugar considerando o problema nós temos que olhar o que localmente regionalmente localmente Brasil regionalmente setorialmente é muito importante tratar setorialmente porque cada setor tem seu desafio e aí eu acho que a empresa não se sente tão sozinha porque uma reclamação que eu quando eu comecei a tratar desse tema que aliás ninguém lá em 2017 ninguém queria falar comigo sobre isso me atendiam por respeito a quem eu era as pessoas me atendiam mas ninguém queria falar sobre isso nem entendia do que eu estava falando depois de 2000 eu diria 2019 2020 aí começaram a me chamar para conversar então é assim a gente tem que e o receio era mas se eu divulgar e o meu concorrente não divulgar eu vou estar em desvantagem a resiliência é um dos pontos mais difíceis de divulgação entre os temas da PCFD mas se criar-se um padrão entre os pares eu acho que diminui o receio diminui a preocupação então tratar também associativamente pode ajudar também é uma recomendação que o conselho pode dar então eu acho que eu terminei isso ah não tem um pouquinho desculpa tem mais um teminho mais um tema que é agora o TCFD passando bastão para o ISSB o ISSB cria regras de padronização a Andrea já falou eu não preciso contar que ela já contou que incorporam integralmente as recomendações da TCFD então ele passa a ser responsável por monitorar a evolução da implementação dessas regras que é uma das coisas que a gente fazia e cria uma linguagem comum em todos os mercados de capitais globalmente assim a gente vai ter a capacidade de compreender de comparar e os auditores de auditar que é uma coisa que os investidores sempre me perguntavam mas como como que a gente vai poder verificar como nós vamos poder auditar né o IFRS hoje ele é exigido em 140 jurisdições e a a TCFD não obstante ela 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 tem apoio de 100 em 100 jurisdições de 101 jurisdições como a Andrea falou mas ela é ela é exigida já em 68 então ela vai pular de 68 para 140 e assim a gente vai ter qualidade de informação para poder comparar e assim ver quem é realmente que está em que pé que está cada empresa o que ela está fazendo né como é que ela está evoluindo nesse processo então acho que é bem-vindo nós fizemos o que nós tínhamos para fazer como força tarefa a gente só tem pedido muito ao ISSB que continue o processo de educação no bom sentido para que porque a gente vinha fazendo muito esse trabalho né e eles se comprometeram a continuar fazendo então acho que é o coroamento de um trabalho agora virando regra a gente fez voluntário né que era para educar e agora vira uma regra e vai permitir que as pessoas entendam e comparem e auditem para que todo mundo saiba do que está se falando então é isso eu fico à disposição obrigada Denise deixa eu eu vou pedir para a Daniela ela fez uns comentários importantes e está mais mais ao par da implementação da FRS do S1S2 aqui Dani você pode dar uma cola para mim por favor lógico é adoção voluntária como vocês bem falaram vai acontecer a partir do ano que vem nas versões em inglês do S1 e S2 porque o que acontece é que a linguagem a terminologia ela vai aqui no Brasil coincidir muito com a linguagem adotada pelo CPC que emana as normas contábeis e financeiras aqui no Brasil então a gente tem uma linguagem muito particular então pode ser que tenham termos que nós vamos usar em S1 e S2 que não necessariamente vão coincidir com as traduções não oficiais que estão acontecendo então a sugestão do CBPS é por favor usem as versões em inglês quem for adotar a partir do ano que vem em breve esse trabalho de já foram traduzidas mas a CBM pediu que traduzisse também todas as citações de outras normas que o S1 e S2 fazem então a gente teve que voltar para fazer o trabalho de tradução de outras do guia e em breve a gente vai revisar esse trabalho também e depois entrar em consulta pública por 60 dias então esse cronograma vai para o ano que vem e aí ele vai ser publicado em algum momento no ano que vem em português aqui no Brasil para que as empresas possam adotar de forma obrigatória em 2026 que vai ser regulado refletindo os atos de 2025 então é só esse adendo aí ao que foi falado está no mudo Andréia você comentou também que para o FRSS1 tem que ter materialização financeira explica um pouco como é que a gente vai fazer materialização financeira por exemplo do meu do meu impacto de resíduos é aquele olhar do que impacta para os investidores naquele olhar de fora para dentro do que é material para aquela organização então pode ser que seja situações particulares tem empresas aqui no Brasil que elas estão situadas em várias unidades ao longo do país então a gente vai ter impactos que vão variar em relação a água resíduos a carbono e esse olhar de fora para dentro S1 também menciona que apesar de não considerar o impacto a materialidade de impacto que GRI preconiza se a empresa olha também os impactos de dentro para fora ela vai cuidar de impactos que podem se tornar financeiros ao longo do tempo então esse olhar que a comunidade europeia adotou de dupla materialidade é interessante também que seja considerado mas de novo é a conexão entre o financeiro e o não financeiro inclusive refletido em fluxo de caixa futuro quais vão ser os investimentos que vão ser feitos então todo esse trabalho inclusive o CDP que é a plataforma de questões ambientais que faz o benchmarking global vai passar a adotar o S2 a partir do ano que vem já e isso vai ser um desafio ainda maior para as empresas porque o CFD já é robusto e precisa ainda ser bastante melhorado aqui a adoção no Brasil as empresas lá fora tem uma robustez maior nesses planos climáticos a longo prazo refletidos nas demonstrações financeiras eu acho que esse vai ser um aprendizado importante a partir do ano que vem nas empresas então é essa visão que precisa ser considerada e olhar o setor e quais os impactos que acontecem tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora mas a preconização do S1 é a materialidade financeira que está tanto no framework do relato integrado que o IFRS encampou quanto do TCFD e do CDSB perfeito obrigada Carla a Carla tem um trabalho incrível dentro da WayCarbon que é uma empresa também que faz mensagem climática que é duram uns 16 anos mais ou menos Carla a WayCarbon tem 17 anos mas eu não estou mais na WayCarbon tá Andréia me conta então o que aconteceu mas diga sua pergunta depois fala não eu queria dar uma sugestão aqui né porque assim como é um tema muito novo eu na minha opinião exige um letramento específico porque tem termos que são muito específicos se você me permite compartilhar a tela eu queria dar a sugestão aqui de alguns relatórios públicos da CEMIG da CLABIN planos de de cidades porque ajudam muito a gente a entender esses termos o que que eles significam o que que é RCP o que que é SSP quais são esses cenários climáticos como que o porque assim eu acho que o board não basta delegar isso para uma auditoria o board ele tem que saber ler esse relatório interpretar esse relatório então posso compartilhar aqui só um minutinho para dar um exemplo eu nem sei quem fez eu nem sei quem é incrível Monique vai liberar aí para você e agradeço acho ótimo isso eu acho que esse letramento é fundamental vocês estão vendo minha tela então né se vocês digitarem aqui no Google TCFD eu adoro eu adoro esse relatório da CEMIG é o que eu que eu uso aqui de exemplo né quando eu tenho que explicar aqui tudo direitinho então eles falam de governança falam de de todos os os processos a identificação do risco das oportunidades explicam aqui olha os impactos financeiros quando que vai acontecer aqui no caso deles é uma oportunidade vai aumentar no médio prazo no curto prazo traz aqui também os valores de investimentos que eles têm que fazer no plano de adaptação então é bem interessante ler esse documento e entender porque assim o que a gente tem que entender são esses termos aqui o que que são esses cenários de SSP1 SSP2 SSP3 porque é uma nova linguagem né então quando a gente fala de RCP SSP entender esses gráficos o que que eles significam né a informação vai vir cada vez mais nesse tipo de formato que a gente tem que olhar pra isso e falar gente mas o que que é isso o que que isso quer dizer né então da onde que vem esses modelos de cálculo de risco a Klabin também olha tem uma coisa super interessante eles tem um site ó esgklabin.com.br tem esse aqui plano de Porto Alegre explica qual que é a diferença entre ameaça exposição vulnerabilidade como que a gente chega no cálculo de risco então assim eu não vou ficar aqui roubando a cena aqui do mas só pra dar uma sugestão das pessoas assim darem um Google e lerem esse tipo de relatório porque como letramento acho que quando você tangibiliza esses exemplos né depois você consegue extrapolar pra outros setores né pra área em que você atua mas são excelentes exemplos ou os que a gente tem né e no exterior tem outros exemplos também que são muito bons né peguei três aqui meio aleatórios obrigada Carla é fundamental e percebo que quando a gente vai discutir isso no conselho eles detestam né tô adorando que o FRSS e o S2 vão me dar a chance de falar isso com mais corpo porque agora vou ser obrigada a fazer alguma coisa porque existe sim uma certa a inclusão dos temas na matriz de materialidade pra empresas que estão fora desses setores que a Denise comentou que são setores que são óbvios que são muito impactados então açúcar de minério de ferro papel solano soja você vai ver o conselho você vai no relatório dessas empresas de tratabilidade você vê uma preocupação sai desses setores a gente vai pra lugares que não querem nem falar e quando você olha a pele do cardobono que a gente vai ter que ter empresas com a partir de 10 mil toneladas CO2 equivalente de emissão você tem que calcular então você vai ter que saber quanto você vai ter que fazer o seu inventário pra primeiro você calcular pra saber se você está abaixo ou acima de 10 mil e se você tiver acima de 25 mil você vai ter que começar a pedir permissão ou seja vai vir um imposto aí de alguma forma né então essa permissão a gente vai saber daqui a pouco regulamentar do que ela é que vai ter um imposto pra você emitir então a gente está num mundo hoje que embora não estejam nesses setores que a Denise mencionou nós nas empresas que estamos vamos ter começar a trazer pelo menos uma visão de mensuração pra saber o que eu faço depois com esse número qual é provavelmente você tem lá um impacto de escopo 2 porque energia todo mundo a gente pode fazer sempre alguma coisa em energia mas escopo 3 que é o nosso gargalo quando você não está numa atividade produtiva industrial Cris eu acho que eu não estou acompanhando eu acho que a Cris depois Maria Cláudia é isso? Cláudia eu não estou acompanhando a ordem se a Monique puder me ajudar na hora mas é isso mesmo Cris depois a Maria Cláudia e depois a Cláudia rapidamente pessoal é um primeiro ponto o IBGC tem um representante que é a Vânia Borghetti em todas essas discussões ela fez recentemente um relato pra nós no conselho do IBGC do qual eu faço parte e que nos deixa e o trabalho do IBGC vai ser de formatar uma cartilha porque como foi falado aqui pela Denise nós temos aí um caminho educacional a ser feito de forma que as empresas estejam preparadas para esses novos desafios dos relatos então nós vamos então preparar documentos e vamos ajudar as empresas de forma que elas possam fazer isso de maneira correta simples e a Vânia tem trabalhado muito nisso segundo eu deixei pra vocês ali no nosso grupo WCB um resumo que a KPMG fez recentemente e que me chegou às mãos e então eu deixo ali pra vocês porque é um resumo de tudo que a gente está conversando aqui quer dizer de uma boa parte do que a gente está conversando aqui mas justamente sobre essa sopa de letrinhas dessas normas todas pra nós que não temos tanto conhecimento quanto a Andréia ou quanto a Denise mas que precisamos saber pelo menos assim superficialmente o que está acontecendo terceiro eu como conselheira quero compartilhar com vocês o que eu tenho feito primeiro a gente adotou a sustentabilidade e incluímos em algum comitê já existente não criamos um comitê novo porque as empresas às vezes são pequenas ou ela já tem um conselho que está muito que é um conselho que já tem vários comitês então a gente adotou e absorveu a sustentabilidade em um dos conselhos isso ajudou bastante mas aí nós temos também conselheiros que estão à frente estão trabalhando com isso e por último eu quero dizer para vocês que eu também adotei uma prática que pelo menos em um conselho já foi aceita que é do conselho acompanhar o relato ou relatório de sustentabilidade não no final mas sim ao longo do caminho isso também tem ajudado porque um dos grandes desafios é você você demonstrar a eficácia das suas ações através de indicadores que realmente sejam indicadores que demonstram o impacto das suas ações no E no S e no G então era isso que eu queria falar para vocês e aí eu passo aqui para a nossa próxima que é a Maria Cláudia obrigada Cris deixa eu só pegar um gancho desculpa gente bem rapidinho no que você falou muito importante eu tive a honra de ajudar a Clabin a preparar esse relatório dela a luz da TCFD que eles queriam saber o que a TCFD queria que fosse o relatório então eu tive o orgulho de ajudá-los mas o que o que que me norteou para poder ajudar e que eu acho que é isso que cada uma de nós tem que fazer quando for o conselheiro que participar desse trabalho que foi assim que eu pensei não adianta a gente fazer um relatório para a gente a gente tem que fazer um relatório para o mercado aliás tem vários stakeholders que vão ler isso daí você tem que trabalhar para os stakeholders mas você não pode esquecer do mercado financeiro então porque é muito fácil atender stakeholders social a gente eles tem essa prática de muitos anos né o pessoal que trabalha para fazer o relatório mas algumas perguntas que o mercado faria tem que estar respondida se elas estiverem respondidas ali o relatório cresce de qualidade porque a parte social ela estará respondida eu não tenho dúvida porque ela já vem sendo respondida há muito tempo então façam as perguntas o que que o mercado gostaria de saber nesse ponto responda se eu conseguir responder você cresceu a qualidade do relatório vai vai dar um um up eu eu garanto para vocês é olha muito bem falado Denise muito obrigada eu tenho um colega meu que é presidente da CCR Miguel Cetas ele deu uma entrevista no Valor esses dias que ele disse que na na cabeça dele o E deveria ter pelo menos mais um E de econômicos no ESG porque realmente você tem razão é de uma importância vital e a gente tem que dar esse tem que demonstrar essa robustez do nosso relatório através como se estivesse respondendo também a um mercado financeiro você tem toda razão posso seguir Mara Cláudia obrigada não queria primeiro agradecer a Andrea minha amiga querida e a Denise também pela apresentação fantástica abrindo acho que novos pensamentos novas visões para a gente eu estou no conselho da Liga Solidária que é uma organização da sociedade civil do terceiro setor e lá eu queria compartilhar isso com vocês que a gente tem discutido muito sobre isso também não só a sustentabilidade mas também o impacto climático sobre uma entidade do terceiro setor então como exemplos a gente tem como tratar os resíduos sólidos uma série de coisas que a gente vem fazendo e é um segmento que aqui acabou não sendo mencionado mas que também tem que olhar para isso de forma muito atenta senão não vai haver uma sustentabilidade era só isso que eu queria compartilhar com vocês obrigada obrigada a você na ordem isso com Denise André muito obrigada pela generosidade do conteúdo da experiência eu adorei o pragmatismo eu estou hoje no conselho da B3 e eu acho que uma das coisas que eu tenho na minha cabeça de contribuição o impacto é exatamente como usar alavancar B3 a gente não regulamenta nem audita mas você tem um nível de influência muito grande que eu acho que eu gostei dessa do conteúdo que vocês acabaram de distribuir aqui de compartilhar que é o viés financeiro eu concordo com a Denise se não falar assim infelizmente ou pelo menos agora está tudo certo é assim que a gente vai mover eu tenho uma pergunta que é em relação eu entendi que o conteúdo tudo isso que está acontecendo ele tem um impacto direto em empresas listadas se eu estiver falando de empresas fora do índice não do índice não são empresas abertas eu não consigo escalar ainda mas está certo a gente tem que começar onde a gente consegue mas eu queria entender de vocês mas eu fiquei pensando como que a gente ajuda cria mecanismos dentro da B3 também em relação a cadeia de fornecedores porque eu não tenho a cadeia de fornecedores provavelmente vai me dar uma alavanca maior do que essas empresas é uma pergunta eu queria entender de vocês do conhecimento e experiência o que vocês acham que seria possível como sugestão para que a gente trabalhe dentro da B3 como extensão de índice como que vocês veem isso usando a B3 como mecanismo de influência outra pergunta eu fiquei pensando na nossa emissão de carbono no Brasil ela está muito ligada ao manejo agrícola e a pecuária eu acho que é 43, 46% da emissão vem deste setor e não da indústria como muita gente acha pode até fazer a regionalização obviamente que para cada estado é de uma forma mas por incrível que pareça a maior parte da emissão está para cima na região norte e não para baixo e o setor agrícola listado as empresas listadas na B3 elas são minoria fala um pouquinho para mim sobre isso sugestões que sugestões vocês dão para que a gente consiga também mudar esse quadro em termos de tornar isso mais auditável no setor agrícola Denise posso ir primeiro que depois você me corrige Cláudia obrigada pela tua perspectiva espera aí que eu botei meu negócio no meu celular falou que vai cair mas está com relação a primeira pergunta por mais que o impacto seja somente nas empresas listadas tem dois pontos aqui que tem um impacto gente saiu umas bolas aqui de bexiga você deve ter uma funcionalidade no zoom que ele reconhece seus gestos fica quieto fica fazendo festa terei tudo aqui embora minha neta vai fazer aniversário domingo eu estou toda animada tem um impacto indireto que é extremamente relevante então eu gosto quando você coloca políticas atribuições auditoria e empresas que você consegue ter acesso porque você obriga depois que isso seja disseminado para baixo então vamos lá com relação as empresas listadas e a hora que você fala e o IFRS S1 e o IFRS S2 ele até define o que é cadeia de fornecedor está tendo um impacto extremamente relevante exatamente no que você comentou como é que você vai tratar o impacto da cadeia de fornecedor na sua atividade produtiva seja ela pelo comportamento como ele se dá com seus funcionários as suas regras de ética e de conduto e etc e depois o quanto esse emissor você vai ter que calcular bem serviços comprados no escopo 3 não tem jeito hoje a gente muitas empresas não calculam esse número ele vai ser obrigatório a partir de 2026 para as listadas isso quer dizer que você empresa listada vai fazer uma pressão no seu fornecedor porque se você for um fornecedor muito emissor de um produto de um insumo que eu consumo fortemente ou eu acho um outro emissor ou eu vou ter que trabalhar contigo para a tua redução porque você está impactando o meu negócio então e aí você vai obrigar com que o seu fornecedor faça o seu relatório de emissão e adote políticas e práticas para fazer a sua redução então a gente está jogando o regulador joga nas costas de que ele pode como a B3 pode ajudar é obrigatório você ter a divulgação do seu escopo 3 inteirinho com meses de serviço comprados e a SEC fez uma coisa a partir de março do ano passado que eu gosto muito que é não adianta só você me dizer quanto você emite eu quero saber qual é o seu planejamento para você reduzir sua emissão como você vai reduzir você tem que começar a reportar como você está dando continuidade para esse projeto então esse trabalho que a SEC fez eu acho extremamente interessante porque a B3 pode fazer alguma coisa similar na segunda resposta com relação ao setor agrícola e aí quando você a parte agrícola tem um impacto extremamente grande na sua forma de revitalização de solo muitos deles fazem via queimada e a queimada é o que está nesses 48% que você colocou então é o grande impacto do setor agrícola é o uso da terra e a parte de revitalização de solo então atividades agrícolas e mudança de uso do solo que é escopo 1 então dentro do setor agrícola escopo 1 ele é fundamental e de novo eu iria na recomendação da SEC para ele mostrar como é que vai fazer a redução desse escopo 1 então esses seriam e por último e não menos importante que é o que eu vejo o Banco Central indo em direção agora eu estou pondo um dedinho cara eu faço mil coisas aqui que eu estou e por último eu estou vendo o Banco Central com essa DR SAC gente eu trabalhei em detalhe na produção da DR SAC dentro de quando eu estava no Fibra então a gente definiu onde a gente pegava dado por dado então eu participei do grupo quando eu vi o nível do detalhe que o Banco Central está entrando eu não sabia exatamente para que mas quando eu vi a PL de carbono agora eu já sei para que eu acredito aí quero ver a visão da Denise eu acredito fortemente assim como nós bancos quando a gente faz por exemplo produtos derivativos com as empresas quem recolhe o imposto é o banco em vez da empresa porque é muito mais fácil você auditar banco para saber se as empresas estão fazendo o que a regulamentação manda do que ao contrário então o Banco Central já está pegando os dados de emissão e de como você está fazendo a sua gestão numericamente dos seus fatores socioambientais e climáticos e uma hora vai ter impostos e sanções vão vir via a atividade bancária então eu acho que os bancos vão ser um grande driver para mudança das empresas eu não sei se eu respondi suas perguntas mas eu deixo para a gente super muito obrigada eu vou do fim para o começo eu acho que os bancos sim como eu falei no meu speech que os bancos são grandes disseminadores desse conceito não é por acaso porque eles são obrigados a reportar e ao reportar eles são obrigados a solicitar informações das empresas então eles vão fazer essa essa cadeia vai ser disseminada então eles vão eles estão pedindo eles já estão solicitando para os seus clientes que são todos indistintamente não é só companhia aberta companhia fechada todo mundo tem que fornecer mas eu só queria lembrar eu até li esses dias e até tomei uma surpresa assim boa porque eu não tinha me atentado o que que acontece algumas empresas para poder vender fora elas estão garantindo que elas só vão adquirir produtos de agricultores que não desmatem né ou então assim a gente também tem um processo que os próprios grandes players do mercado que compram vão fazer esse trabalho então a gente tem várias frentes tem os bancos e a andré está correta porque eles eles têm a capilaridade suficiente para atingir o país todo eu acredito que é o caminho tá por outro lado você tem os grandes compradores dos pequenos agricultores que vão exportar e que são facilmente responsabilizáveis também porque são muito grandes então é mais fácil pegar esses caras tipo uma Marfrig uma JBS e assim vai a Marfrig inclusive ganhou um prêmio de sustentabilidade porque ela certifica 100% das compras dela eu não vou entrar no mérito aqui não tem julgamento eu tô colocando como possibilidades tá mas eu acho que os bancos tem um papel importante e esses grandes compradores tem um papel importante também na primeira questão além do que André colocou eu acho que tem assim um pode ser que alguém esteja fazendo eu sei que tem tem um trabalho sendo feito no governo mas eu não sei em que estágio que está mas eu acho que uma coisa que a a própria B3 pode fazer ela pode ser um repositório de informação já que todo mundo precisa dessa informação do fornecedor ela pode ser um repositório de informação porque ela conhece muito bem o formato que todo mundo precisa da informação então ela pode receber e disponibilizar pra facilitar pra todo mundo essa essa busca de informação então assim isso pode estar até ligado na parte mercado de carbono né isso isso Denise dessa ideia do repositório gostei bastante excelente acabei de dar meu negócio pra eles agora fazemos juntos né vamos fazer vamos juntos bom gente eu acho que é isso se a gente tiver mais eu acho que 10 horas tá tá bem razoável todo mundo tá com a agenda cheia se tiver mais perguntas se não tiver mais perguntas eu vou é passar a bola acho que a Cris já saiu né então acho que eu vou fazer o encerramento porque a Juliana também já saiu então fico eu de hostess aqui eu quero agradecer fortemente todas vocês que tiveram aqui tem Denise eu e várias várias mulheres desse grupo são com competências complementares pra gente responder as dúvidas o que vocês precisarem é só vocês falarem manda um e-mail pra mim e todo mundo ou vai no linkedin a gente tem esse canal né no whatsapp mesmo a gente tem o whatsapp de todas aqui então fica tranquilo é Denise eu não tenho como te agradecer teu espaço pra mim cada vez que eu que eu sinto com você eu aprendo mais é muito bom e quero desejar pra vocês então um bom final de novembro é segunda e terça não terça-feira sai o segundo livro vou fazer um jabazinho de novo que eu tô a mulher do jabá hoje é o segundo livro do Mulheres em Conselho que eu e muitas amigas do WCD estamos lá aliás a Ana Paula Chagas tá lá não sei se a Ana tá aqui ainda isso eu e a Ana estamos no livro de Mulheres em Conselho somos 25 mulheres esse é o volume 2 a gente vai tá na Livraria Cultura da Paulista quem quiser passar lá pra dar um beijo na gente a gente vai adorar então muito obrigada a todas vocês tchau obrigada pelo convite um beijo a todas tchau tchau obrigada tchau tchau obrigada tchau